Novas sondagens da Main Street Research sugerem que as disputas serão reunidas em ambas as eleições intercalares na segunda-feira, 16 de setembro. Numa pesquisa realizada entre 7 e 9 de setembro, em relação às eleições intercalares em Monterreal, para uma cadeira vaga fortemente disputada, o Bloco Quebecois está na liderança. O Bloco, os Liberais e o NDP estão todos a 10 pontos uns dos outros em La Salle, Mar de Verdun. De acordo com a sondagem, uma mudança gritante em relação aos resultados de 2021, quando os Liberais venceram a corrida eleitoral por quase 21 pontos. Entre os eleitores inclinados e decididos na disputa, o Bloco é a escolha de 31% dos inquiridos, enquanto os Liberais e o NDP registram 24% e 23% de apoio, respectivamente. 5% ainda estão indecisos. Entre os eleitores decididos, o Bloco sobe para 32%, enquanto os Liberais e o NDP sobem para 25% e 24%, respectivamente. Os conservadores estão num distante lugar, com 9%. Na outra eleição intercalar, o NDP está a ganhar por pouco aos conservadores no círculo eleitoral de Helmut Transcona, em Winnipeg, de acordo com uma sondagem da Main Street Research realizada entre 3 e 4 de setembro. Nessa sondagem, o NDP é a primeira escolha de 38% dos inquiridos inclinados e decididos, em comparação com 32% dos conservadores e com 9% dos liberais. 16% ainda estão indecisos. Tendo em conta apenas os eleitores decididos, o NDP passa para 45%, enquanto os conservadores sobem para 38%. 15% do NDP passa para 34%, 19% do NDP passa para 39%, 16% do NDP passa para 45% do NDP passa para 45% do NDP passa para 47%. Obrigado.